Fala pessoal, e aí, beleza? Bom, vamos lá, esse vídeo aqui vai ser o vídeo da ilha, segunda ilha inteira, são várias fases aqui, a gente vai fazer todas elas agora na sequência. Lembrando, se gostarem do vídeo, deixe um like, se inscrevam no canal, mandem comentários, é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo pra vocês. Vamos lá? Lembrando que tem duas fases muito difíceis nessa ilha. Fases que me tomaram bastante tempo, vamos ver se agora, na que a gente vai direto, vai ser mais fácil ou menos difícil. Vamos que vamos. Começamos com uma fasezinha na água, né, up the creek, vamos que vamos. Não vamos focar também em pegar todas as caixas, vamos fazer mais pra quem quiser olhar o vídeo inteiro, né, sem cortes, sem ficar passando de vídeo pra vídeo. Foi por isso que eu decidi fazer ele inteiro e ele com... Eita, o macaco já me sacanhou, velho. Bom que tinha um checkpoint aqui. Vamos que vamos. Piranha louca pra me pegar, mano. Só que não, não vai rolar piranha, hoje não. Nossa, eu corri pro lado, mano. Eu dei aquela corridinha pro lado e é o suficiente pra te morrer, mano. De novo, calma, eu tenho que acalmar. Tô querendo fazer com pressa, não vai dar certo. Só acalmar. É que a câmera, como vocês vão ver que eu comentei, a câmera tem horas que ela não é nada dinâmica, né, ela mais te atrapalha que te ajuda. Então, às vezes, conforme tu tá olhando, parece que tu vai alcançar os pontos que tu tem que pular, mas na verdade tu tá pulando totalmente errado. Ali, o que que eu fiz? Eu pulei e botei pro lado. Eu acabei morrendo duas vezes já por bobeira mesmo, por falta de paciência. Aqui, uma fixa e uma... Aí, outro checkpoint, vamos que vamos. Muitas vezes, basta tu esperar, não precisa nem... Eu não sei onde é que ele ativa essas caixas que tem aqui, mano. A importância de tu pegar os negócios é mais por questão de pegar vidas mesmo. E acumular bastante vida, porque tem fases que tu perde vida muito fácil. Errei. Lembrando que nas fases bônus, você não perde vida, então pode ficar tentando até cansar os dedinhos. Foi erro de cálculo, eu tava todo certinho, chegou na última caixa ali, eu me embananei e errei. É basicamente nas caixas certas, né? Foi nas caixas certas, não tem erro. Pegamos duas vidas, pegamos 30 caixas, isso é bom. Cada 100 frutinhas dá mais uma vida, então isso é muito bom pra gente. Tem algumas fases que tu ganha bastante vida, cara. Então é importante pra pensar da seguinte forma. Eu errei. Me precipitei. Tem que juntar o máximo que der, porque vai ter um momento que vai te fazer falta essas vidas. É que eu pulei na segunda, eu pulei quando tava longe a folha. Aí acabou não dando. Realmente eu não sei onde fica essas duas caixinhas que faltou. Mas, vamos que vamos. Essa primeira não é difícil. Essa aqui acho que é uma das mais fáceis que tem do jogo. Ela não tem muita dificuldade, mas conforme vai avançando, vai começando a aumentar a quantidade de dificuldade pra te fazer. Vamos lá, vamos matar o coelho loucão. Essa eu tive um pouquinho de dificuldade nos vídeos separados. Até entender a mecânica de como era pra matar ele. Lembrando que ele não pula aqui onde eu tô. Ele só pula naqueles ali. Eu vou vir aqui, porque aqui... Ah não, aqui eu consigo ficar ainda. A primeira acertamos. Aí agora ele fica loucão, ele muda a sequência. Tá vendo? Agora ele pula aqui onde eu tô. Então, tem que basicamente entender que quando ele pula ele vai vir aqui. Acertamos a segunda. Agora ele muda de novo a sequência dele. Toda vez que ele é atingido, ele acaba mudando a sequência dele. pula, pula ele no meio, vai. É, eu acho que eu vou ter que ir lá na de baixo lá, mano. Pra quando ele pular pra lá, ó. Deixa eu vir pra cá, ó. E vir aqui, ó. E aí eu ativo essa aqui, ó. Pra pegar ele quando ele vir pular pra cá, ó. Não pegou, não pegou. Tá. Deixa eu entender pra onde eu posso... Tá. Entendi como é que eu vou fazer. Tem que ser nesse aqui também. Não pegou, velho. E eu tenho esse aqui que ele pula ali, ó. Pegou. Nice. Aí, ó. E antes eu não sabia que dava pra entrar nessas laterais. Eu ficava tentando com ele ali no meio e não conseguia. Aí eu vi que dava pra entrar na lateral e fazer ficar mais fácil. São dois bosses nessa ilha. tem o coala e ele, né. Tem ele primeiro e depois o coala lá no final. Já vou spoilando porque como vai ter os vídeos separados também, então já vou... Sem me preocupar se vai estar tendo spoiler ou não. E essa aqui é uma das que é difícil. Eu lembro que essa aqui eu acabei ficando. Não teve como passar ali, ó. Aqui a gente começa a ter os calanguinhos. Calanguinhos é difícil. Aqui eles já distribuí umas vidas grátis aqui, ó. A gente vai aumentando, mas vai chegar o momento que eu vou perder bastante dessas vidas, viu. Parece bastante, mas não é, não. aqui a pedra, ela cai, então tu já tem que... Até bem que eu não pulei, mano. Mas dava pra girar no... nos morcegos também. Vou continuar pegando as caixas pelo fato de que... Dá bastante vida, né? Pegar elas, então, ó. Aqui tem um negócio que não ativou ainda. E eu acabei errando um pulo bobo. também que eu fiz o checkpoint e ali, que nem eu falei, ó. A questão de... de muitas vezes tu acabar morrendo por questão da câmera mesmo. Tu não acaba não vendo se tu vai acertar o pulo ou não. Tu acaba não tendo certeza se tu vai acertar ou não o pulo, né? Ó, que nem agora eu nem... nem... nem vi onde eu tava pulando. Tá vendo aí? Tipo assim, tem o ponto certo de pular. A questão é essa. Existe o ponto certo pra te pular em cada... em cada coisinha. Aí, tipo, se tu pular mais pra lá ou mais pra cá, tu acaba morrendo. ali dá pra passar por cima. Deixa eu só acompanhar. É, deu... deu pra voltar. Não sabia que dava pra botar o pulo invertido pra dentro. Me salvei pulando eu de volta pra dentro. Esperar, esperar passar os negocinhos. Sai daí, calango. novamente a importância de não ficar só rodeando nas caixas, né? Porque tem a questão da... de ter essas figurinhas pra abrir a fase bônus. Bônus. Ali ficou uma vida e eu não vou ir atrás dela, não, mano. Aqui começa já um prelúdio do que tá por vir, né? Ou seja, ele já vai te mostrando mais ou menos o tamanho do problema que tu vai enfrentar. Mais pra frente. Ele já te dá uma ideia de dizer, ó, aqui tu vai ter problema. Eu não vou pular naquilo ali pra... não vale a pena. Aqui são vários pulos em sequência. Se errar, volta que é melhor. Muito importante tu voltar num... Muitas vezes é mais sensato tu voltar do que... ó, aqui já começa aquelas pedras que tem que pular na ponta e já pular novamente porque ela desce. Mais uma vidinha. E aqui botar um calango bem, bem esperto ali, pra já te ferrar mesmo. temos os morcegos aqui, mas ainda são plataformas que não te incomoda tanto pelo fato de... Agora eu errei porque o negócio não ia pegar em mim. Na frente do checkpoint, na verdade. Vem, calango. Eita, olhei ali, o calango me deu uma só, mano. Vem, vem que agora eu quero vingança. Toma. Foi um pouco de precipitação minha, porque dava pra ter... superado, dava pra ter rodeado aqui nos... dava pra ter rodeado nos morcegos sem pressa. Foi um pouco de precipitação. Foi um pouco de erro, um pouco de precipitação. Vem, calango. E é nessas precipitações que muitas vezes tu acaba perdendo bastante vida, cara. Tu vai no negócio. Ó, errei. Ainda bem que tinha o checkpoint ali, ó. deixa eu ver. Acho que vai ter algum momento que eles... vai os dois, ó. É. Tá vendo? É só esperar, ó. Tem um momento que vai os dois... Tem os dois pra frente e vai os dois pra trás. E agora, ó. Aí tu passa o primeiro. Os outros é a mesma coisa, ó. Vai ter um momento que vai vir os três pra frente. Aí tu vai. Aqui são só dois, eles vão. aí quando iam os dois pra frente eu recuo os dois juntos. aqui é só ter um pouquinho de paciência também. calango não é difícil de matar. É mais a... Saber onde pular, né? Pra... Pra pular bem em cima dele. Pulou em cima da cabeça ele é neutralizado. Vamos lá que agora é aquele... Tô aqui mais pelas vidas mesmo. Cidade perdida não é à toa que ficou perdida mesmo. Porque olha... Errei. Errei, rude. Errei feio. Olha aí como é que o negócio foi pro outro lado, mano. Meu Deus eu botei pra um lado e meu buraco foi pra outro, velho. aqui é mais pra pegar tonto mesmo. Eu não vou arriscar pra pegar ali, ó. Falta muita caixa não vale a pena ativar elas pra voltar e acabar morrendo. Melhor seguir em frente não demorei tanto que nem na fase separada porque eu tava conhecendo a fase também. Faltou caixa pra caramba. Mas vamos que vamos. São oito fases se eu não me engano. E daqui a pouco começam as duas piores fases dessa ilha aqui que eu achei. Aqui também tem uma questão de calma. muitas vezes a gente é traído pela câmera, mano. Tipo, tu acha que vai dar o pulo certo, né? Tu acha que tá no ponto certo que nem aqui, ó. Tem que tá bem no meinho aqui pra pegar aqui, ó. Esse aqui é fixo o outro não, ó. Então tu tem que pular já pular aqui já dá de cara com a sogra aqui. Esses dois ali são móveis então tem que pular o um pula o outro e pula de novo. Só que eu apertei o botão e não pulou. Muito importante pegar todas as frutinhas justamente pelo fato de sem delas valerem uma vida, né? Então elas não estão ali só pra enfeite. Pronto, agora deu certo. Já tiver esse TNT. Primeiro checkpoint, beleza. Já tem a cobra aqui sempre vai sair uma cobrinha dali. Já fica esperando aqui e tem que ir quando ela estiver pra baixo. por quê? Porque senão você acaba não conseguindo pular nela e dá aquela ilusão de ótica de novo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui a proteção caso nos pegue a proteção segura. Tinha uma aranha ali. Essa fase aqui foi uma fase que eu comentei ela é bem escura, né? É dentro de um templo eles usaram bastante efeito pra deixar bem de noite. Ficou muito bacana. aqui a gente a gente vai pra outra parte. Sai cobra! aqui tem que tirar a cobra. Vamos pegar o checkpoint aqui porque vai ser necessário. estamos com duas proteções então pra bichos ela serve, mano. Ó, aqui tem outra pegadinha tu tem que ir quando ela estiver baixa ó, você vai se ela estiver baixa tu vai pro próximo. E aqui é pros mais afobados já morrerem na sequência já, ó. Tá vendo? É questão muitas vezes de tu prestar atenção no que tá acontecendo ao teu redor. Aqui mesma coisa vai quando ela estiver baixa pra alcançar. E a gente errou um pulo bobo. Errou um pulo nada a ver. Menos mal que a gente fez o checkpoint aqui, então. Um pulo bobo nada a ver, né? Eu acabei errando a a ponta do negócio perdi a proteção menos mal que eu tinha proteção, né? Mas perdi também numa bobagem. uou, fui de novo. Temos bastante vidas ainda, então não é nada crítico. esperar agora porque eu quero ficar com a proteção porque aconteceu uma bovaginzinha. pulos tem que ser sempre perfeitos, cara. Isso é algo que tu aprende em Crash. Um pulo um pouquinho mais pra direita e um pulo mais pra esquerda é o suficiente pra te morrer. Olha aí, me salvei, hein? me salvei por causa da proteção a aranha e me matar bem na... Bom, já tinha pego o checkpoint, né? Menos mal que eu já tinha pego o checkpoint. Na verdade eu nem vi pra onde eu tava indo. Sai aí, vai me tocar uma... uma aranha de novo? Sempre o do meio vai ser o fixo. Pega a orientação sempre pelo do meio. Ó. Recuperar as vidas perdidas. Cuidar sempre quando... quando eu dar o rodopio ali pra não... não dar o rodopio na vida, né? Tanto tu toca ela fora. Eita, como assim me amassou, velho? Eu não vim mais pra trás, mano. Eu não entendi como é que o negócio me amassou ali. eu não tava andando. De repente pela... por aí ele tá balançando, né? Tendo impacto. Olha... olha onde eu morri de novo, velho. Pelo fato de dele ter impacto quando bate de repente me tocou um pouquinho pra trás. Eu deveria ter ido já pra frente quando eu tive chance. de novo. E aí não repete a sequência de vida. Pode ver que quando eu perdi as vidas ali ele já mudou pra frutinhas em vez de vida. agora eu não vou moscar ali, não. Vamos finalizar logo. Essa não faltou tantas caixas mas eu não quis pegar todas também. essa aqui foi a que eu fiquei bastante nos vídeos solos porém eu acabei achando uma solução não sei se é bug eu não sei se é solução, tá? Mas eu acabei achando uma solução pra ficar menos difícil pra mim fazer. E foi exatamente essa aqui, ó. Pular aqui na corda só tem que cuidar porque o analógico é muito sensível não sei se ele controla aqui, controla. Ah, acabei moscando. Tem que pegar e já ir correndo direto. Se bem que essa primeira parte que não é tão difícil, né? Dá pra passar até certo ponto sem usar as cordas. Depois tu ajeita ali e só vai, ó. Não sei se é uma é algum bug, tá? Eu descobri meio que sem querer. Não sei dizer se é um bug do jogo ou se é assim mesmo fica um jeito mais fácil de tu fazer, né? O analógico é muito sensível, cara. Tu tem que colocar ele pra frente e tentar não puxar pra lado nenhum porque se tu puxar dá ruim. aqui funciona assim é de dois em dois tu pula no segundo no outro e aí tu pode parar nesse aqui, ó. nossa, eu acabei indo pro lado, velho. mas tá tranquilo. De novo. Meu Deus. Aqui é muito fácil de tu perder vidas, mano. Tá, agora tem que tentar não puxar pro lado. Aí. É porque, tipo assim ele vai indo ele vai indo meio que pro lado quando tu pula ali, mano. Mais um checkpoint acho que aqui já dá pra ir por aqui mesmo. E aí E aí E depois que tu pega o jeito de caminhar nas cordas ali, fica muito fácil a fase. Ela, tipo, perde a dificuldade que tinha, né? Errei o pulo, lembrando que nas fases, aqui não perde vida, então pode tentar várias vezes. Foi novamente aquele pulo que, tipo assim, ó... Às vezes tu consegue voltar, sabe? Às vezes é mais útil tu voltar. Tá bom, tá bom. Tô com bastante vida, então tá bem tranquilo comparado com... Se eu fui separado, eu tô com 50 vidas ainda. Na outra eu perdi muita vida nessa parte. E aí, Tortuguita, beleza? Só vem, minha querida. E é isso. Tivemos bem menos dificuldade do que tivemos na primeira vez. Faltou algumas caixas, sim, mas a questão é mostrar o jogo inteiro pra quem quer assistir num vídeo só e ficar mais fácil. Essa é a fase que tem a... A pedra, né, atrás de ti. A rocha. Novamente temos a câmera invertida, que é um terror tu correr contra a tua tela. Eita. Eita, não pulei. E não é meu botão que tá falhando, não, mano. O botão tá normal. Tem horas, tipo assim, ele dá um... Tipo, um delayzinho no botão. E aí é onde tu acaba morrendo, mano. Agora morri de tonto mesmo. Bora recuperar essas vidas. E aí? E aí? O mais importante é o checkpoint, mano. O resto, tudo pode esperar. Menos o checkpoint. E eles vão disputando, quer ver? Os negócios vão ficando plataformas móveis. Se não cuidar pra onde tu pula, tu acaba falecendo ali mesmo. Aqui, agora eu vou pegar essa caixinha aqui antes de usar a bomba ali. Senão o TNT vai destruir a minha caixinha. Agora sim. E aí Vamos lá. Serial, eu não vi outras caixas não, mano. Estou faltando metade das caixas e não tinha mais caixa no caminho, não que eu visse, pelo menos. Essa aqui é uma das fases mais facizinhas do jogo, né? Tem muita dificuldade. Uma das mais difíceis era o esquema de ir na corda, então. Essa Sunset Vista foi outra que eu demorei bastante, porque tem muita sequência. Ela é muito grande, muito cheia de sequência. Tu erra, tu é penalizado. E boa parte disso se deve ao caso de que eu acabei ficando com poucas vidas, né? Então o que acontecia? Tu não continuava a fase, tu tinha que voltar e voltar com três vidas só. Muitas vezes dificultava muito pra ti. Aqui é basicamente aquele das pedras, só que vai dificultando. Vai chegar lá pro final, tem muita pedra e muita sequência. Eu nem sabia que tinha uma caixa ali, mano. Eu fui dar uma de louco ali e tinha uma caixa com uma vida. Vai vendo. Muitas vezes é só tu ter paciência, sabe? O negócio muitas vezes é mais jeito do que qualquer outra coisa, mano. Perdi a proteção, mas tá tranquilo. Sem problema não, velho. Vamos fazer checkpoint aqui. Alguns é só basicamente passar direto correndo, velho. E outros tem que analisar o padrão da sequência pra te conseguir passar, mano. Então vamos entregar mais umas vidas aqui, ó. Quando eles te entregam isso aqui, tu pode saber que o negócio vai te ferrar logo na sequência, mano. Eles não entregam vidas de graça. Então aqui, ó. Aqui teve uma sequência que a gente aprendeu. Tem que pular antes. Depois só vai pulando os próximos, ó. Tá vendo? Olhando em cima parece super complexo, mas não é. Só que não acaba por aí. Tem muito mais coisas por virem ainda. Como eu falei, é uma fase muito grande. E ela tem muita coisa no teu caminho, ó. Esse calanguinho mesmo te mata super fácil. Olha aí, quase que eu morro tentando tirar o calango. Pronto, aqui é a sequência chata. Uma delas, porque tem várias, né. E aqui são pulos antecipados, ó. Você vai... E te antecipa no pulo. Pra dar tempo de chegar no próximo. E se tu pular quando ele vem, não consegue alcançar o outro, ó. Tá vendo? Tem horas que dá sorte e tu cai aqui, ó. Caiu aqui, não tem problema. Tá super tranquilo, porque se tu caiu ali, vai dar tempo de subir tudo de novo. Essa aqui é fixa, então... Dá tempo de ir. Dá tempo de pular nela e parar. Aí tu dá aquela respirada e vai de novo. Mesma coisa. Tá vendo? Dá um pulo antecipado. Pula no outro. Pula no próximo. Já pula no outro. Tem uns que tem que dar alguns segundinhos de espaço. De tempo. Porque se não, tu acaba pulando antecipado e acaba lascando tudo a tua estratégia. E vamos fazer o checkpoint aqui, porque é importante também. Essa sequência aqui é difícil. E tu tem que também se antecipar, ó. Quando ele for pra dentro, ele volta primeiro e tu te antecipa e pula nela, ó. Eu errei agora, por um segundo. Aí tu pula e vai indo nos próximos. É uma sequência que tem que ser memorizada, porque senão vai morrer infinitas vezes aqui. Ele te dá alguns segundinhos depois que tu pula na plataforma. Pra te conseguir passar pra próxima. Ó. Mesmo esquema das outras, ó. Tá vendo? Não é difícil quando tu acerta. Aqui tem uma sequência chata. Vou até pegar a proteção, porque... E aqui tem que ser uma sequência rápida de pulos. Você vai vir aqui. Pula aqui. Pula no outro. E morre. Morreu. Vamos de novo. Essa parte que eu penei um pouquinho também pra conseguir chegar lá em cima. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. O jogo te propicia isso. Tem que ser no tempo dele. Às vezes um pouquinho que tu sai adiantado já é o suficiente pra te não conseguir os próximos pulos. Olha aí. Pulei pra fora em vez de pular pra dentro. E se pular aqui agora morre, ó. Tá vendo? É o tempo certinho, cara, dela aí, ó. Pra te conseguir chegar nas plataformas o tempo que elas estão disponíveis pra te pular. Cara, eu tô errando uns pulos bobos, mano. Tô errando uns pulos bobos. Tô errando uns pulos bobos. Quase errei de novo, cara. Aí. Ali é... Ali é... mais ser rápido mesmo pra não perder a sequência toda. Aqui são alguns pulos que é parado e outros são móveis. Aqui é a mesma coisa. Tem que pular e já pular rapidamente. Pula nesse, pula aqui. Já pula no outro porque senão tu não consegue chegar aqui em cima. Vem calango. Já fiz o checkpoint mesmo. Como eu fiz o checkpoint, tá tranquilo. É que tem um negócio que dá pra pular aqui, que aí pega nele. Vem calando. Ó, consegui, cara. Ativar os negócios. Como é que eu entro lá? Aqui tem um negocinho pra mim me proteger. E aqui dá pra pegar as caixas. Sempre aprendendo, mano. Na primeira vez eu não tinha descoberto isso ali, ó. Aqui tem que ser tudo com calma e bem olhado pra não fazer cagada, ó. Tô com proteção, mas... Melhor não arriscar, né? A gente morreu num... Num negócio nada a ver ali na frente. Ah, ups. Volta. Peguei a vida e acabei morrendo. Vem cá, Lango. Eu vou pegar os negócios ali de novo. Vem cá. Aí. O que atrapalha é esses morcegos o tempo todo, velho. Só acaba tendo que dar umas paradas. Essa sequência aqui é muito... Muito chato de fazer. Tu tem que... É, tá certo. Era ali mesmo, tá certo. Era só ter esperado, Manolo. É só questão de esperar. Não deu. Vou pegar pelo menos a proteção. O que tem que pegar? Proteção contra o Calango ou qualquer outro bichinho ali já te ajuda bastante, cara. Essa aqui tem que ir bem pelo cantinho, que eu me lasquei três vezes antes, cara. E aí? Ué, agora não deu? Por quê? Eita, agora deu tudo errado. Vem, Calango. Vem. Vem pra mim pegar umas vidinhas e tu. Eu sei que lá naquela última lá eu passei pelo canto, velho. Olha uns pulos bobos que o boneco não dá, velho. E tu acaba te lascando. Vem. 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 É que tipo, tem um ponto, parece que existe o ponto certo de tu pular. Em cada obstáculo, tipo, tem um pontinho certo onde tu pula. Se tu pular antes ou depois, o boneco não faz animação e tu acaba falecendo. Vamos lá. Eu sempre esqueço que dá pra... Dá pra pular, mano. Pro lado de dentro quando o negócio te empurra, dá pra pular pra dentro e voltar. Só que agora não deu. Aí vai entender. Eu tô tentando ir muito... Não sei se vale mais a pena tentar ir bem pela borda de fora ou por dentro. E eu consegui antes na de dentro, velho. Eu consegui antes na de dentro. Tô vendo que eu vou demorar um pouquinho nessa fase aqui, mano. Foram as duas mais difíceis, né? Quando a gente foi fazer... Foi essa que deu mais trabalho. Foi aquela que eu descobri o negócio da corda. E essa aqui justamente nesse ponto. E eu não tô sendo precipitado nem nada, velho. Eu tô fazendo na sequência certinho. Tá vendo? Porque olha ali. Olha como é que eu consegui fazer agora. Aí. Consegui dar... Nossa, dei dois pulos ali. Não sei como. Calma. Muita calma nessa hora pra não errar o pulo. E ter que fazer tudo de novo. Aí. Saindo daqui já tá bom. Essa aqui é outra sequência chata. Essa aqui ainda é fácil. É da frente ali que é mais difícil. Aqui é só vir aqui. E vir aqui, ó. Importante que pegamos um checkpoint. Aí essa aqui é chata. Porque eu não lembro se eu peguei na ponta. Ou no meio. Acho que foi na ponta, velho. Agora parece que foi bem mais fácil do que a primeira vez, mano. E eu não vou pular lá pra pegar o negócio, velho. Parece uma caixa meio sem noção de pegar. Então eu não vou arriscar, não. Ali tem uma vida. Vou deixar. Vou abrir mão da vida. E vamos pra sequência de novo. Sequências de pulo antecipado, ó. Tem uns que é mais rápido. Outros é mais devagar. Vamos pra fase bônus. Aquela vida lá não valeria a pena o risco de ir até ela. Era mais fácil vir pegar duas aqui, que não teve dificuldade nenhuma do que arriscar pegar uma lá. Na bobagem, né? Essa plataforma aqui é fixa, então. É sequência de pulos parados e imóveis, ó. Sempre tem um ponto certo de pular, ó. Se errou, pelo menos aqui ele fica caindo nas plataformas, mano. Então isso é o menos pior, sabe? Ó, ele cai sempre em cima de uma plataforma. Então isso já é bom, pelo fato de você não ter que estar voltando, coisa parecida. O tempo é ficar esperando ele subir de novo, ó. Eita, desci um cadão agora. Vamos que vamos. Enquanto ele não estiver queimando, coisa parecida, tá bom demais. Tem uns que é só... Pular. Esperar ele passar, né? E pular. É o caso desse aqui, ó. Pula mais pro lado aqui, ó. O negócio tá testando a minha paciência, hein? Vamos que vamos. Pelo menos não estou morrendo, já é uma grande coisa. É que tem uns pulos que é parado e tem outros que é móvel, cara. Aí tu tem que entender qual é qual, né? Tem uns que basta tu fazer isso aqui, ó. Tu pula e ele já cai no lugar certinho. E o outro suvara lá embaixo e vai de novo. Vai ajeitar na cadeira. Ai, ai. Mas tá bom. Fui... Avancei bem mais rápido que a outra vez, porque eu já sabia alguns pontos, né? Eu não tô entendendo por que ele não tá pulando naquele ali, velho. Agora foi. Tinha jeito, mano. Era uma antecipação também. Aí, agora nós vamos saber se nós fizemos certo. Isso, vai descendo. É uma antecipação ali, na verdade. Aí tu consegue, ó. É na base da antecipação. Aqui tem que ter calma, porque tem que pular rápido, ó. Pra quem acha que acabou... Não acabou nada, senhoras e senhores. Ainda tem mais uma sequência chata. Ainda bem que tinha proteção, né? Mas assim, comparado com a primeira vez, foi bem mais rápido. Teve alguns errinhos? Teve, sim. Mas foram erros que foram contornados rapidamente pelo fato de já te conhecer a fase, né? É isso aí. Vamos pro último boss da ilha. E aí vamos finalizar o vídeo. Lembrando que se gostarem do vídeo, deixa um like, se inscrevam no canal, tá? Comentem nos vídeos também. É muito importante pra mim saber se vocês estão gostando do conteúdo. Se tem alguma sugestão de jogo também. Então assim, depois que tu sabe, os macetes ficam mais fáceis. E ali tem questão de antecipação, de tu pular antes, né? Tu pula antes e... E antecipa e tem horas que tem que dar um pulo e esperar um segundo. E tem horas que tem que pular sem parar. Bem musculoso. Que consiste basicamente em ficar se desviando das três primeiras pedras. E cuidando as dinamites. TNTs. E esperar pela pedra maior. Aí a pedra maior tu joga de volta nele. E como antes. Só vai ficando pior, né? Só vai piorando a dificuldade. É isso. Segunda ilha finalizada com sucesso. Se preparando já pra terceira ilha. Eu acho que tem uma fábrica antes dela. Mas é isso aí. Segunda ilha finalizada. Essa ilha já tinha bem mais dificuldade do que a primeira. É isso aí. Mas isso é assunto pros próximos vídeos. Tamo junto. Abraço. Fiquem todos com Deus aí. Não esqueça do like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações. Tamo junto. Até mais.